Sinto o dedo no like meu caro navegante, estamos aqui com imagens diretamente do município de Caçoeirinha, a terra do Coriaço, a terra do seu Nilson e do Piaba. Amanhã é de quinta feira dezessete de junho pessoal, a partir de agora a gente vai mostrar a chamada feira da galinha, mas antes tem aqui a parte dos ovos. Importante destacar que nesse momento a gente vai fazer a chamada tomada de preços pessoal. Observe aqui ovos brancos e também o chamado ovo vermelho. A partir de quanto cidadão? Bom dia. R$ 11,50 pai. Qualquer um aqui? Qualquer um. Olha aqui pessoal, tem um vermelho e tem um branco. Extra. Extra R$ 11,50? R$ 11,50. Pra quem compra uma certa quantidade tem um churinho? Tem um churinho, né? Ajeitado, né? Tem, tem, tem. Telefone contato? 99 49-01-09. DDD? 81. Falar direto com? O Zé Carlos do Ovo. O Zé Carlos aqui disse que tem um ajeitado. Tem um churinho, obrigado Zé Carlos. Acesse também o novo canal, tá certo? Na hora, obrigado. Sucesso aqui. Olha aqui pessoal, essa é a parte dos ovos, a gente vai girando direto de Cachoeirinha. Amanhã tá fantástica, amanhã de quinta-feira e por aqui a gente tem muito ovo, muito ovo. Olha, chegou o ovo azul. Perfeito, estamos com ele hoje aqui na feira. O senhor prometeu e tá cumprindo, né? Tá cumprindo. Rapaz, curiosamente, que tipo de galinha que põe esse ovo? É a galinha caipira, gigante negro. Mas é uma galinha especial? É especial, ela é separada, ela é genética, todo na genética. É a galinha caipira de ovo azul. Que ovo bonito, rapaz. O ovo azul, é que a gente tá aqui no início ainda da madrugada, realmente tá com pouca luz, mas dá pra ver a coloração do ovo. E tá de quanto o ovo? R$ 22,00 a bandeja. R$ 22,00? R$ 22,00, é. Isso. O senhor também dispõe pra pronta entrega? Dispõe, dispõe. Tá com umas 300 bandejas por semana já. Telefone de contato? 96994546. 81DDD? 81DDD. Falar diretamente com? Augusto. Augusto. Além desse ovo bonito, tem o vermelho e o branco, né? Isso. Vermelho e branco. Mas conta aqui. R$ 12,00, todo ovo extra. Olha aí, pessoal, ovo graúdo, pode ligar que o Augusto atende toda a região. Isso. O azul ainda tá pequeno porque é início de produção, mas nesses 15 dias já está normal o tamanho. A meta é chegar a mais ou menos quantas? Umas 300 bandejas por semana. Por semana, né? Por semana, isso. Olha aí, pessoal, ovo azul. Que maravilha. deixa eu entregar também o cartão. A gente tá com um novo canal, Augusto. Já tinha visto, cidadão, ovo azul? Já. É bonito, né? É bonito, é. Olha aqui, pessoal, ovo azul só com o seu Augusto aqui na feira de cachoeirinha. A gente vai girando, a feira tá pegada, pessoal. E aqui a gente tem mais ovo. Aqui é o chamado ovo galado. Olha a lápa do ovo aqui, hein, rabai? Eita, ovo gigante. E tá de quanto aqui, cidadão? E o povo acha pequeno. E o povo acha pequeno, hein? O povo acha pequeno. Acha pequeno ainda. Então tem que comprar o ovo de avestruz. Mas eu digo que é pequeno, porque não foi ele que botaram. Se botar, ele não acha pequeno. Uma coisinha dessa, ele sente uma coisinha. Olha a coisinha aqui, pessoal. Olha o tamanho da coisinha. Rapaz, ele tá de quanto, cidadão? Dez real. Dez conto aqui, a bandeja. É, a bandeja. Olha aqui, ovo galado, gente. Esse aqui tem duas gemas, hein? Tem aí duas, três. Até três? É, até três. Até três, pessoal. Tem dele e tem três. Não é todo ele, não. Mas aqui e acolá tem de três. Tá vendo aí. Só não vi de quatro, mas de três tem até três. Telefone de contato... 8904-3373 81 DDD. DDD 81. Falar direto com... Erivaldo. E o vermelho tá de quanto, Erivaldo? Onze reais. Olha, tem um branco também, né? Tem um branco de onze, tem de oito. De oito reais aqui, pessoal. Olha aqui, oito reais podem ligar. Só tem de quantidade, né? É. Pessoal já tá chegando aqui, ó. Um ovo, dois ovos, uma bandeja, meia bandeja. Olha aí, pessoal já tá levando aqui o chamado ovo galado, pessoal. A gente tá em cachoeirinha. A feira tá pegada aqui, ó. E tem até o chamado ovo de codorna, pessoal. Bora lá, vamos girando. Aqui a gente tem mais ovo. Olha só. Deixa eu ver ali com o pessoal como é que tá o preço. Faz de conta aqui o preço do sofre, cidadão. Bom dia. Tem todo o preço de doze, de onze, onze cinquenta. A partir de onze reais, então? Tem. A pessoa já encontra, né? Já encontra, já. Telefone de contato, amigo. É, 9325-9789. DDD 81. 81. Falar direto com... Naldinho. E pra quem compra uma certa quantidade, tem um chorinho, Naldinho? Tem, pouquinho mais tem. Tem um ajeitado, né? Tem um ajeitado. Naldinho já tá se preparando pra tomar um cafezinho. É isso. Que é de lei, né? É de lei. É desse jeito aqui, pessoal. A gente tá em cachoeirinha. Observe aqui a movimentação. A gente tá na parte do ovo, né? Aqui a gente já tem exatamente o início da feira da galinha. Aqui a gente tem a galinha matriz aqui, ó. O pessoal tá comprando a partir de quanto aqui, você tá lá? É trinta reais. Trinta reais. Seis quilos de carne. Seis. Seis quilos. Seis quilos. É. Tem telefone de contato, você tá lá? É, 99880269. Pra quem compra uma certa quantidade, tem um ajeitado. Se apoiar o churumingado, meu filho. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho, não. Um chorão. O dedo do telefone é oitenta e sete, viu? Oitenta e sete. Oitenta e sete, é. Falar com? Cláudio da galinha. Cláudio da galinha, que também dispõe de ovo. É, e o ovo também. E os ovos tá de quanto? O ovo é doze reais, vermelho e branco, viu? Tá certo, então. A gente agradece a atenção do Cláudio. Tá aqui as galinhas, as lapas de galinhas, pessoal. A gente vai girando aqui na frente. a feira de cachoeirinha, né? Observe aqui. Pessoal já comprando. A gente tá às 5 horas e 20 minutos. E a senhora trouxe aqui um monte de galinhas no saco, não foi, senhora? Verdade. Bom dia. Bom dia. A senhora cria galinhas, é? Crio. A senhora trouxe onde aqui? Aqui perto. Pertinho, né? E você tá de quanto são as criações? Eu tô pedindo, 150, mas tá difícil. 150 reais. São quantas aqui? Quatro. Olha, tem quatro. É, três frangas e um galo. Tem um galo também aqui, pessoal. Olha só. Já dá até pra fazer uma mini criação, né, senhora? Dá, sim. Ô, nesse é o galo, né? É. Agora as galinhas tão gordas. Esse aqui é frango. É três frangas. Ah. É o frango velha leite, viu? Eita, rapaz. É o nome da Pena Rassim, a Pena B.A. É uma raça que a senhora cria? É uma raça. Olha só. E quem quiser comprar é só falar com a? Fátima. Fátima. Dona Fátima, tá vendo? Tem chorinho aqui, dona Fátima? Tem, tem. Tem um ajeitadozinho, né? Tem. Aí a gente diz um presente, não diz nada. Tão calados hoje, né? É, hoje tá péssima. O pessoal tá sem a grana. Sei lá, viu? Aqui estão muito sabidos, esses compradores. O pessoal tá sabido, né? É verdade. Muito sabido. Encontrou também uma senhora sabida, né? Não, a gente pega. É o milho. A gente chega no armazém toda semana, tá subindo. Mais de 120 a saca, né, senhora? Exatamente. Aí você chega aqui, eu quero 20 um frango. E como criar desse jeito, né? Não, eu tenho que trazer pra vender. Dá, como eles querem. Esse jeito aqui, pessoal. Olha aqui. A senhora tá com quatro criações. Tô vindo na foto, tá vendo ali? Entregado no cartão. Eita, rapaz. O Luquinha tá com uma lapa de galo. Respeita o galo aqui. Esse aqui. Esse é o pai do pai, né? Esse aqui é o formoso gigante negro. Rapaz, você não é o pajé não, Luquinha? Olha o tamanho desse galo aqui. Bizander. Tem uns oito quilos esse aqui. Oito quilos? É, aqui é o legítimo, é o original. Olha, até a dona Fátima ficou admirada, não foi? O meu pesa uns cinco quilos. Só o galo. É o galo grande. É o galo grande, né? É o galo grande. Esse aqui é o rei do terreiro. É o rei. Olha aqui, pessoal. Olha que lava de galo. Benza a Deus. O bicho é grande, né, cidadão? É primeiro. Galo grande danado, né? Galo danado. O bicho é grande. O bicho é grande. O cidadão tá chegando aqui, ó. A partir de quanto, cidadão? Bom dia. Bom dia. A partir de quanto? Quarenta mil reais. Olha aqui, pessoal. A partir de quarenta reais aqui. Quarenta reais. O pessoal tá dando uma olhada já, né, cidadão? Tá dando uma olhadinha aqui, né? Bom dia. É, estamos aqui apreciando aquele galo gigante, né? Parece que é de Itú. O bicho é grande. É o galo do Luquinha ali, Rabai. Ele disse que dá oito quilos. É enorme. Dá pra comer a família. É um quarteirão de família, né? Já pensou, Rabai? É enorme, né? E pra quem quer criar, vai tirar uma ninhada bonita, né? É, pra quem quer reproduzir, né? Tá uma boa pedida aquele galo ali. Vamos levar pro terreiro que o bicho vai cantar de galo. É, vai cantar de galo. Vai assustar a vizinhança lá. Imagina quando ele canta, né? Ah, era isso aí. Deve rachar as telhas das paredes das casas vizinhas, viu? Haja, haja conserto nas paredes, né, cidadão. É, é verdade. Olha o galo gigante aqui. Eu acompanho você. E acessa o novo canal também. Tá nas costas aí, viu? Tá ok, então. Obrigado, bom dia e felicidade, viu? Sucesso. Deus abençoe. A gente vai girando em cachoeirinha. E aqui a gente tem, ó... O Peru, Rabai. Tá de quanto é esse Peru, senhora? Eu tô pedindo 160. 160. É. Dá quantos quilos o bicho? 7,5 kg. A senhora pesou, foi? Foi. Ah, já botou na balança. Já. Aqui ninguém me engana não, né? Não. Tá pesado o bicho. Tá pesado, sim. E tem chorinho, senhora? Tem o quê? Um chorinho ajeitado. Tem. Tem que ter, né? Tem que ter, porque se não tiver, não vende, né? Não sai o negócio, né? É, não sai o negócio. Olha, é da sua criação mesmo. É, é da minha criação. A senhora trouxe de onde aqui? Do sítio Moita do Meio. Eita, lá da Moita. É, lá da Moita. O bicho só come pirão, né? Não, come milho também. Come tudo? Come tudo. Mas milho tá tão caro, né? Tá, 120 o saco, viu? 120 a saco, senhora. 120. E como é que a senhora tá fazendo pra criar tanto peru lá? Ah, agora eu tô com poucos. Eu já vendi bastante, tô com poucos. Tem que ir se virando, né? Mesmo comprando o milho caro, tem que criar. Dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho, se dá um jeito. É verdade. Tá, de 160, sete quilos e meio. A senhora tá com outro grandão ali. Eita, rapaz, aqui tá bonito. É de quanto aqui lá, sabe dizer? Tá pedindo 220, dez quilos e meio. Dez quilos e meio aqui, 220. Obrigado aqui, a senhora. Olha aqui, gente, esse é o peru. Eita, dez quilos e meio. O bicho tá grandão aqui. Esse é dez quilos. Deu dez quilos. Dez quilos. O meu ficou por minha conta. É. Acaba que eu vendei por 200, eu botei 160. Olha, já botasse pegado, não foi, Luguinho? Eu tenho pegado. Tem que ganhar também o... Ganhar um pouquinho, né? O pirão, né? É, se não ganhar, como é que ganha o forrar e solta a bomba? Mas não pode não, Luguinho? Agora tem que comprar o milho pra fazer a pamonha. Ah, pamonha pode. Solta a bomba não pode não. Não, pode não. Esse é o Luguinho, pessoal. E nem deu só falta que é pra não colar. É, senão a Covid pega. Tá aqui o pessoal com muitas criações. A partir de quando aqui, Cittadão? É a doze reais. A onze reais aqui? Vai tá barato, né, Cittadão? Ele quer destacar, não. O senhor tá dando uma olhada aqui. Eu tô dando uma olhada, mas é muito pequeno pra mim. Onze reais, mas são umas franguinhas já, né? É trinta e cinco que o bicho aí tem. Trinta e cinco. É. Olha, o senhor cria também, né? Não, eu compro e vendo. Ah, se tiver um chorinho, né? É, nessa rede, né? Se tiver um ajeitado. Mas pela cara do vendedor, ele bateu o prego e virou a ponta, né, vendedor? Já tá no limite, né? Já tá no limite, tá isso aí? Não, só pra vender, ficou tudo. Ele não vende só duas, três, não. Aí é muita pra você, então. É muita coisa. Trinta e cinco aqui, criações. Agora o preço tá razoavelmente bom, né? É, o preço é barato. Olha aqui, gente. Doze reais. Doze reais aqui. Já tem gente dando uma olhada. Doze pontos aqui, pessoal. Agora tem que vender, tem que comprar tudo, né? Olha lá. O pessoal já tá dando uma olhada. A gente tá aqui em Cachoeirinha, a terra do Coriácio e Tome Galinha. Tome Galinha. A dona Leda tá por aqui. Bom dia, dona Leda. Bom dia, camposado. Tudo bem, né, meu filho? Tudo na paz. Tudo na paz, graças a Deus. Tá comprando e vendendo. Comprando e vendendo, trocando. E a feira de Cachoeirinha? Vai ser quarta, hein? Diz que não. Eu ouvi dizer já hoje aqui que vai ser na quinta mesmo. Vinta, ninguém sabe ao certo ainda. É, ainda a gente não tem certeza do dia certo não, né? Porque é dia de São João. Pode ser que mude pra quarta, né? A gente vai procurar saber dos fiscais antes de sair. E se for na quarta, a senhora vem pra cá ou fica em Culpira? Eu acho que eu... Eu não sei, eu vou me dividir. Vai ficar uma banda lá e outra aqui. Fica o seu Antônio lá, né? Eu deixo o seu Antônio lá e venho pra cá. É verdade. Olha aqui, a dona Leda comprando e vendendo. Comprando e vendendo. Muitas galinhas aqui, né? Muitas galinhas. Tá começando a chegar agora, viu? É verdade. O negócio tá começando a ficar bom. Perguntou o preço aqui, dona Leda? A 15 reais eu botei, mas ele só quer vender a 20 as franguinhas. Não tem chorinho com ele não, né? Não, ele veio brabo. Olha a carinha dele, tá amuado. Tá amuado. É, tá amuado. Dona Leda, disse que o senhor tá amuado. Tô amuado. O chorinho hoje é pequeno aqui. É. Mas as galinhas tão bonitas já, né? Tão bonitas. Tão graúdas, né? Tão graúdas. E tem muitas aqui, né, Cidadão? Tem um bocado bom. Tem um moio, né? Tem um moio. Quem quiser comprar, o preço mesmo, né? A 20 conto. 20 conto. Olha aqui, gente. A 20 conto aqui. 20 conto, uma pela outra. A gente agradece aqui o vendedor. Obrigado, vendedor. A gente vai girando em cachoeirinha. E tome galinha. Olha a peruzada. Eita, rapaz. Aqui tá cheio de peruz aqui. Olha só, os peruzos tão com sono, viu? Muitas galinhas. O pessoal já tá pegado por aqui. Tá a partir de quanto, padrão? A partir de 15 reais, cara. 15 e quanto. E tem um, ainda, se o cara quiser, tudo. E aí, nossa, a gente não precisa ter um chorinho, né? Ainda tem um chorinho, galera. Olha só, a 15 e quanto, ele disse que tem um chorinho. Você tá dando uma olhada, né? Você tá dando uma olhadinha. Vai criar, se comprar, não? É, pra criar. Olha só, tá razoavelmente bom o preço, né? Tá, tá bom. Ele disse que ainda tem um chorinho. É. Dá pra encarar, não dá? Dá pra encarar. Tem um total de contas aqui? Opa. Um total de contas. A ficação, hein? Eu falei pra ele, esse total aquizinho, eu vendo a 12 e quanto a ele. A 12 e quanto? Olha, melhorou, hein? Pra ele escolher, eu vendo a 15, né? Pra escolher, eu vendo a 15. Esse aqui, eu vendo a 12. Passou vendo a 12, uma pela outra. É, cara. Melhorou, hein, comprador? É. A 12 e quanto. A mais fraquinha, ele quer mais 12, né? Pra escolher, aí... É, tem umas melhorzinhas também, né? É, tem umas melhorzinhas. 12 e quanto aqui, o preço tá bom hoje aqui em Cachoeirinha. A gente tá agradecendo aqui. O pessoal tá pegado, acessa também o novo canal, tá certo? Obrigado aí, viu? Tá bom, meu amigo. Valeu. A gente vai girando em Cachoeirinha, Feira da Galinha. Olha aqui as galinhas chegando aqui. Não é de usar aí, boa não, cara? O pessoal já tá aqui, ó. Todo mundo pegado, rabai. Olha lá. Tá a partir de quanto aqui, patrão? É. Tá a partir de quanto? Eu tô pedindo as cinquenta. Cinquenta reais. Olha aqui, gente, cinquenta reais. A galinha tá gorda aqui, viu? Quantos alas? Oitenta. Cidadão colocou oitenta aqui, ó. Tá oitenta e cinco. Oitenta. Oitenta e cinco, oitenta. Vendeu, vendeu. Vendeu ou não vendeu? Vendeu. Vendeu, não. Tá vendo? Ficou em cinco contos. Em cinco contos. Não tem um chorinho, não, hein? Caiu o máximo. Não, eu vende ele por 90. Olha. Não, oitenta não vende, não. Oitenta. Oitenta e cinco, eu vou ver. O negócio aqui tá pegado, pessoal. Promoção! Ih, tem promoção. Cadê o Jairo? Cadê o Jairo? Jairo! O bicho agora vai pegar. Tem promoção, tem preço baixo. Olha os galo-touro. Olha, os galo-touro que levou foi Leda hoje. A concorrência? A concorrência levou. O que é isso? A concorrência comprando a Jairo. Eu vendo na promoção. Eles querem vender caro, mas eu tenho promoção aqui. Ela levou os galo-touro tudinho. Acabou? É. Quem tem então é a dona Leda. Olha. Olha aí. Isso é maravilhoso. Olha aqui, pessoal. Olha. Ah, vinte e cinco reais. Vinte e cinco reais. Esse Jairo, eu vou te contar, viu? Não tem pra ninguém. É o homem da Black Friday. Tá saindo coisa boa ali, pessoal. Olha lá. Olha os galo-touro. Trinta reais os galo-touro. Ainda tem aqui, eu não vi. Tá escondendo o jogo, hein, Jairo. Olha, nem é gordura não. Essa amostra. Rapaz, quatro quilos, cinco quilos de carne aqui, pessoal. Olha. Olha as frangas maravilhosas. Olha aqui, tem frangas aqui, pessoal. A partir de quanto, Jairo? É a partir de vinte reais. Vinte e quanto? Olha, vou dar um conselho a vocês. Se vocês puderem comprar umas frangas pra criar em casa, meu amigo, pode criar. O negócio na frente aí é desmantelho. Só jesui. Porque você criando uns bichinhos em casa, você vai ter um ovinho diferente. Porque hoje tudo é de um hormônio, é complicado. Mas você criando uma criação dessa. A vinte reais é promoção, é só é aqui. Siga o conselho do Jairo. É experiência, viu, pessoal? E o que tem mais? Acabou o peru? Já acabou. E o ovo também? O ovo acabou. Já. Mas tem o telefone em contato. Oito um zero cinco dez zero cinco. A mercadoria. Eu tenho que estar na jura do Rabo de Codura, viu? Oito um zero cinco dez zero cinco. A mercadoria que tu quiser eu tenho. Liga para mim, que eu tenho a sinha. Olha aí, pessoal. Olha que frango maravilhoso. Só Jesus. A partir de quanto, Jairo? Vinte reais. Vinte reais, vinte reais. Vai ligando para o Jairo. É o homem da Black Friday. Aqui é a feira de cachoeirinha, pessoal. Senta o dedo no like.